A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei que permite que os pais eduquem seus filhos em casa, o chamado homeschooling. Se virar lei, a proposta acaba com o crime de abandono intelectual que recai sobre pais e responsáveis que deixam de prover instrução primária ao filho em idade escolar, desde que essa instrução seja ofertada em casa. O texto deve ainda passar pela análise do plenário. O projeto 3262, ele apenas inclui no artigo 246 do Código Penal um parágrafo no qual estabelece que os pais ou responsáveis que ofertarem a modalidade de educação domiciliar não incorrerão no crime de abandono intelectual. Então, é muito importante que nós possamos entender isso. Hoje, há uma judicialização, nós temos hoje famílias que estão sendo criminalizadas no nosso país, porque elas estão optando por esta modalidade de educação, sendo que o STF em 2018 já estabeleceu que ela não é proibida no nosso país. Não sendo proibida, é importante que a gente resguarde e assegure aos pais o direito de poder, então, ter essa opção de educar os seus filhos em casa e não serem criminalizados. O deputado Rui Falcão teme que haja um aumento do abandono intelectual. O que se quer realmente é cada vez mais cercear o espaço da escola pública, impedir que ela funcione como um espaço de sociabilidade, que não é o único, mas certamente é o mais amplo para garantir a formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes. É disso que se trata. Uma das autoras do projeto, a deputada Caroline de Tone, disse que a proposta vai evitar perseguições aos pais que queiram educar seus filhos em casa. Nós estamos falando de uma liberdade. Ora, uma liberdade que as famílias têm que ter e que deve ser respeitada pelo Estado. A família precede ao Estado. O Estado é uma convenção social e o Estado, ele surgiu na época moderna, ou seja, as famílias já exerciam esse direito natural muito antes de existir o Estado. A nossa própria Constituição Federal, no artigo 226, ela fala que a família, a base da sociedade, receberá proteção especial do Estado. No entanto, o que a gente vê aqui é que o Estado, ele se agiganta de tal forma, ele toma tal tamanho, se a gente não limita ele, que ele inviabiliza o exercício de um direito que sempre existiu na sociedade, que é o direito desse protagonismo da família na instrução de seus filhos. O projeto de lei 2401 de 2019 regulamenta a educação domiciliar. Esse projeto deve ser avaliado por uma comissão especial que ainda deve ser criada.